Você está em busca de uma barba longa, esse é o seu desejo, esse é o seu sonho. Porém, parece que a sua barba não chega aonde você quer. Pode ser que você está fazendo alguma coisa de errado. Se essa é a sua dúvida, hoje eu vou te ajudar. Ficou curioso? Então, vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba. Beleza? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Galera, tem muitos homens aí que deixam a barba crescer e escolhem alguns estilos aí ao longo do tempo que tem a barba. E muitos homens aí tem um estilo curto, um estilo médio, em algum determinado ponto decide ter a barba longa. E aí começa a deixar a barba crescer. Porém, muitas vezes não tem um norte, não tem uma direção, não tem informações de como deixar a barba crescer. Não sabem como conquistar a barba longa. E no meio desse processo, muitas vezes fazem algumas coisas erradas. Então, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês aí 5 erros que você deve evitar pra conquistar a barba longa que você tanto deseja. Mas antes de falar pra vocês quais são esses erros, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Dez de pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo aqui do canal do Barbarroca, com certeza o YouTube vai te notificar. Aproveita, se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pros erros! Primeiro erro que muitos homens cometem ao buscar a barba longa é aparar a barba. Isso mesmo. Galera, muitos homens aí começam a deixar a barba crescer. Como eu disse no início do vídeo, muitos homens aí adotam vários estilos aí ao decorrer do tempo que tem a barba. Então, tem barba curta, barba média e aí decidem ter a barba longa. Porém, nesse processo, deixam a barba crescer e percebem que a barba não está do formato que ele quer. Muitas vezes aí, a barba tem mais volume de um lado do que do outro. Quando cresce os fios, um lado fica maior do que o outro e isso vai incomodando bastante aí o barbudo. Por mais que ele use produtos aí pra arrumar a barba, realmente fica bem complicado e fica bem visível que a barba está desalinhada. Então, muitos barbudos aí recorrem à internet procurando informações de como aparar a barba. E isso aí é um grande erro, galera. Se você não é um barbeiro e também não tem uma certa habilidade, não mexa na sua barba. Isso mesmo. Muitos homens aí tentam aparar a barba e acabam aí estragando a barba. Por quê? Como você não tem uma certa prática, uma certa habilidade, você vai sempre achar que um lado está mais torto que o outro. E aí você vai diminuindo a barba. E dessa maneira aí, você não consegue chegar ao seu objetivo de uma barba longa. E muitas vezes, dependendo da forma como você aparou a sua barba, você tira muito volume, você tira muito no tamanho e às vezes tem que tirar a barba toda porque ela ficou totalmente deformada. Então, não apare. Se você não tem essa habilidade, não faça. Por mais que você veja tutoriais aí na internet, muitas vezes não é tão simples como você imagina. Porque geralmente, quem está fazendo esse tutorial tem uma habilidade, conhece, sabe como deve fazer. E você ainda é bem inexperiente. Não estou dizendo que você não pode tentar. Pode tentar sim. Porém, tome muito cuidado. Eu vejo aí que muitos homens que tentam deixar a barba longa não conseguem chegar a esse objetivo porque apara demais a barba. Então, você tem que tomar cuidado aí porque realmente não é fácil mexer na barba. Beleza? Segundo erro que muitos homens cometem na busca da barba longa é o seguinte. Escovas e pentes. Galera, eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Quando você começa a deixar a sua barba crescer, você deve aí ter um kit específico para a barba. E também uma ferramenta que vai virar aí o seu melhor amigo. No caso, o melhor amigo aí da sua barba. Eu estou falando aqui, ó, do pente de madeira. Isso mesmo. Ele é uma ferramenta aí fundamental para que você possa cuidar da sua barba e deixar ela sempre arrumada e alinhada. Porém, alguns barbudos, por não ter experiência, acabam usando o mesmo pente do início que deixou a barba crescer. Vou dar aqui um exemplo para você. A maioria dos barbudos tem esse pente aqui, o pente curvo. Porém, esse pente aqui tem os dentes bem finos, bem aproximados uns dos outros. E isso aqui é um problema para quem tem a barba longa. Uma barba como a minha. Fica bem complicado de você usar esse pente. Porém, por falta de experiência, por falta aí de informação, muitos barbudos continuam com esse pente aqui. Acham que não há necessidade de trocar o pente. Insistem em pentear a barba com esse pente aqui. Se você tem uma barba curta, se você tem uma barba média, ainda dá para pentear com esse pente. Porém, quando você já tem uma barba longa, não dá mais para pentear. Se você ficar tentando ou mesmo forçando pentear com esse pente aqui, você vai perceber que vai arrancar bastante fios. E dessa maneira aí, a sua barba começa a ficar sem volume. Porque você está arrancando muitos fios. Esse pente aqui, ele não vai te ajudar a desembolar a sua barba. E também não vai te ajudar a alinhar aí os fios da sua barba. E dessa maneira, ele acaba aí machucando, arrancando muitos fios. E dependendo da maneira que ele arrancar os seus fios, às vezes até mata o folículo. Então, galera, toma muito cuidado. Começou a deixar a barba crescer, vai ter que fazer um investimento aí em novos pentes e também em escovas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Dá uma olhada no pente que eu estou usando hoje. Os dentes do pente é bem mais espaçado. Dá uma olhada aí. E é bem mais tranquilo de pentear a minha barba. Eu consigo desembolar a minha barba bem mais fácil e não arranco os fios e deixo a minha barba aí alinhada. Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é a escova. Dá uma olhada aqui nessa escova. Ela tem os dentes bem espaçados e ela é bem macia. Quando você vai passando na barba, ela vai aqui, ó, modelando aqui, ó, a sua barba. Então, não tem nenhum problema e não arranca os fios. Então, galera, tem que investir em escovas e pentes aí que são apropriados para a sua barba longa. Não adianta você insistir com aquele pente que você começou lá no início, lá quando deixou a barba crescer. Galera, realmente, tendo as ferramentas certas, com certeza sua barba vai crescer e vai evoluir. Beleza? O terceiro erro que eu vejo muitos homens fazer aí quando estão no processo de deixar a barba longa é o seguinte, hidratação. Isso mesmo. Galera, é fundamental que a sua barba esteja bem hidratada. E não só a barba, mas também a pele que está embaixo dos fios. Isso é importantíssimo aí para um bom desenvolvimento da sua barba. Como eu sempre digo para vocês aqui, você deve usar produtos específicos para a barba. E geralmente você está usando aí um shampoo específico. E quando você usa esse produto, ele vai e tira aí tanto a sujeira quanto a gordura e a oleosidade natural da pele e dos fios. Então você tem que repor essa hidratação. Isso é fundamental para que os fios da sua barba possam crescer saudáveis e também tenha um bom desenvolvimento. Mas eu vejo que muitos barbudos não têm esse cuidado. Muitos barbudos não têm essa atenção. Por quê? Muitas vezes aí estão numa vida bem corrida. Outras vezes é preguiça mesmo. Querem ter uma barba top, porém não querem cuidar. E aí se descuidam em fazer uma boa hidratação. Não aplicam um balma hidratante. Muitas vezes não faz aí uma umectação. Também não investe aí numa máscara de hidratação. Hoje em dia tem várias aí no mercado que realmente vale muito a pena você adotar porque a hidratação é fundamental. Com a barba bem hidratada fica muito mais fácil de pentear, de escovar, de desembolar aí a sua barba. Tem muitos homens aí que insistem em não hidratar a barba. E aí a barba fica ressecada, fica cheia de frizz. E aí ele fica desanimado, fica chateado e quer aparar a barba constantemente. E aí nesse processo de não hidratar a barba, a barba fica ressecada, cheia de frizz aí. E aí muitas vezes desenvolve uma caspa na barba e aí o barbudo não entende porque a barba dele não cresce, não evolui. Mesmo fazendo alguns procedimentos corretos. Mas não está fazendo aí todos. Então galera, é fundamental que você se preocupe bastante. Principalmente se você já está com uma barba média, está buscando uma barba longa. Você tem que investir aí bastante numa hidratação. Isso mesmo, tem que ter balma hidratante de boa qualidade uma vez por semana. Fazer uma equitação e também uma vez por semana aí usar uma máscara de hidratação. Se você usa química na barba, hidratação não é nem opção, é uma obrigação. Se você não hidratar a sua barba, com certeza aí você vai ter vários prejuízos. E um desses prejuízos é não evoluir, não crescer aí os fios da sua barba. Porque ele vai estar aí deficiente, precisando de hidratação, de nutrientes, vitaminas e também restaurar aí a oleosidade natural. Então é necessário, fundamental investir aí numa hidratação. Beleza? O quarto erro que eu vejo muitos homens cometerem em busca da barba longa é a perfeição. Galera, muitos homens aí deixam a barba crescer. Estão chegando aí ao objetivo que traçaram, de ter uma barba longa. Porém, o excesso de perfeição atrapalha demais a evolução da sua barba. Por quê? Muitos homens aí arrumam a barba, deixam a barba alinhada e percebem que tem alguns fios soltos. Alguns fios que não estão bem alinhados. E aí, nessa busca da perfeição, começam a parar. Todas as vezes que arrumam a barba, que penteiam a barba, olham no espelho e começam a parar a barba. Galera, isso é prejudicial para a sua barba. Você acaba tirando bastante o volume da sua barba. Porque constantemente você está parando, está cortando os fios. Na grande maioria das vezes, aquele fio não está sobrando. Ele só não está no lugar que você deseja. E aí, você constantemente vai aparando. Conheço casos aí de homens que tem na necessária uma tesoura. Nada contra e também não está errado. O problema é que ele ficou viciado em usar essa tesoura. Constantemente está lá, aparando, cortando, tentando alinhar. E aí, quando ele vai fazer uma manutenção, quando ele vai numa barbearia, e um profissional dá uma avaliada na barba dele, mostra para ele que a barba dele está sem volume, que a barba está toda torta e muitas vezes tem que diminuir bastante o tamanho da barba para poder deixar ela alinhada e arrumada da maneira que o barbudo quer. Então, galera, toma cuidado com essa mania de perfeição. Não existe aí a barba perfeita. A barba que fica arrumada 24 horas por dia, como as fotos que nós encontramos aí na internet. Não tem como. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Galera, a minha barba está bem arrumada, bem alinhada, porque eu estou gravando o vídeo para vocês. Porém, não é assim o decorrer do dia inteiro. Muitas vezes aí a minha barba está torta, desalinhada, vários fios fora do lugar. Então, não tem como deixar a barba 24 horas perfeita, como uma foto que você encontra na internet. Então, desencana dessa perfeição. A sua barba está top, a sua barba está bem cuidada, a sua barba está alinhada. Não é porque tem alguns fios que são rebeldes que a sua barba não está legal. Então, toma cuidado aí com esse excesso de perfeição. Beleza? O quinto erro que eu vejo alguns homens cometerem é o seguinte. Comparação. Isso mesmo. Galera, muitos homens aí deixam a barba crescer. Chega no seu objetivo, porém, não estão contentes. Por quê? Porque ficam comparando a sua barba com outras barbas. Cada barba aí é diferente uma da outra. Não tem barba igual a outra. Pode ser parecida porque escolheu o mesmo estilo. Porém, a barba é totalmente diferente. Então, para de se comparar. Quando você começa a gostar de si mesmo, quando você começa a gostar da sua barba, você vai perceber que você vai encontrar o estilo ideal para a sua barba. Tem muitos homens aí que ficam procurando o estilo ideal para a sua barba comparando com a barba do outro. Não faça isso. Eu sempre dou essa dica para vocês. Deixa a sua barba crescer. Vai até um barbeiro, um profissional, e conversa com ele como que é o estilo da barba que você deseja. Muitas vezes ele vai te orientar, vai te dar um norte e vai mostrar para você qual é realmente o estilo apropriado aí para o formato do seu rosto e também para a característica da sua barba. Então, é muito importante aí você procurar um profissional e parar de se comparar. Quando você começa a se comparar bastante com os outros, você acaba se frustrando, se decepcionando. E no caso da barba, você acaba desistindo muitas vezes. Porque você nunca vai alcançar o objetivo de ter a barba do outro. Então, para com essa comparação, para de ficar frustrado e aceita como a sua barba é. Garanto para você que você vai ficar bem feliz com o estilo da sua barba e vai parar de se comparar com o outro. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Erros que devemos evitar para ter uma barba longa. Eu espero ter passado para vocês todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E logo depois desse vídeo, a gente faz aquele bate-papo maroto, onde eu tiro todas as suas dúvidas. Aproveita e compartilhe em suas redes sociais o canal do Barba Rouca. Aproveita e compartilhe com aquele seu amigo que tem o desejo de ter uma barba longa. Também, aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do Barba Rouca. No Instagram, no Facebook e agora também no TikTok. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti